Olá meu povo lindo do canal Cris artesanato para todos hoje eu trouxe duas receitas para vocês eu já havia postado mais um erro eu acabei deletando do canal o verniz laca chinesa caseira e o laca vitral então gente eu fiz um resumo desses dois dessas duas receitas e trouxe novamente para vocês porque eu vou precisar dos dois para fazer o final né do meu vaso esse que eu acabei de postar então vou precisar e como é que vocês vão fazer sem a receita então estou ensinando como se faz a laca chinesa caseira e a laca vitral vamos precisar apenas de álcool e cola de silicone para essa receita da laca chinesa gente é três por um ou seja eu coloquei dentro desse potinho de 200 ml coloquei 150 de cola de silicone e 50 ml de álcool misturou ele fica meio tudo depois totalmente transparente e bem encorpado beleza e para o nosso laca vitral você vai colocar 50 ml de cola de silicone 50 ml de álcool mistura e acrescenta um pouquinho só bem uma pontinha da colher de chá de anilina solúvel em álcool encontramos em armarinho eu coloquei é um azul escuro você poderá colocar a anilina que você tiver e você sacode e vai obter esse laca maravilhoso esse laca vitral você vai pode aplicar diretamente no vidro para fazer aquele trabalho que você já sabe ou então você poderá pintar qualquer outra coisa como eu ensinei em um vaso que eu fiz né uma reciclagem e que ficou muito bonito e aderiu muito bem eu vou estar deixando o link na descrição para que você possa também aprender como se faz são dois passos desse vaso tá olha o resultado como fica a nossa laca vitral espero que vocês tenham gostado quem já assistiu por favor peça o seu like novamente tá para continuar fortalecendo o canal tchau tchau